Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os maiores cartões de crédito em cashback do Brasil, versão atualizada 2023. Eu vou mostrar todos os cartões em um só vídeo para vocês. A classificação geral dos cartões com cashback 2023, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos começar então com a classificação do ranking dos cartões de crédito do Brasil em cashback. Veja. Em primeiro lugar aparece o Visa Infint Modal Mais. Anuidade do cartão é R$ 1.200,00 cashback de 1,5% a 2%. Salavip Dragon Pass, 2 acessos por ano. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 10.000,00 ou R$ 150.000,00 investindo na Modal Mais. 2% de cashback ao resgatar 12 meses após o acúmulo. Em segundo lugar vem por conta do BV Único Mastercard Black. Anuidade R$ 718,00 cashback de 1,5%. Salavip Lounge Key, 2 acessos por ano. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 10.000,00 por mês. Em terceiro lugar fica por conta do BV Único Visa Infinity. Anuidade R$ 718,00 cashback de 1,5%. Salavip Visa Airport Company, 2 acessos por ano. Anuidade grátis a partir de R$ 10.000,00 por mês. Em quarto lugar o Inter Mastercard Black Win, anuidade grátis, sem anuidade. Cashback de 1,25%. Salavip Lounge Key, ilimitado. Mastercard Black Guarulhos também ilimitado. Ele te dá aí 4 adicionais grátis. Exclusivo para clientes com investimento acima de R$ 1.000.000,00 no Banco Inter. Banco Original em quinto lugar. Original Mastercard Black, anuidade 1,068%. Cashback de 1,2% de cashback. Salavip Mastercard Black Guarulhos ilimitado. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 8.000,00 por mês. Ou 50 mil investimentos e 10 cartões adicionais grátis. Em sexto lugar vem a Modalmais. Visa Platinum, anuidade R$ 650,00. Cashback de 1,1% a 1,5%. Salavip não há. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 5.000,00 por mês. Ou 100 mil investimentos e 1,5% de cashback ao resgatar após 12 meses. Quanto mais tempo você manter o dinheiro, você terá aí o cashback maior. Em sétimo lugar vem por conta do Itaú Personalité Mastercard Black Cashback. Anuidade R$ 996,00. Cashback de 1,1%. Salavip Lounge que dois acessos por ano em todos os cartões, inclusive os seis cartões adicionais grátis. Anuidade grátis para gastos a partir de R$ 10.000,00 por mês. Ou R$ 50.000,00 em investimentos no Itaú. Ou ainda do Personalité Minhas Vantagens Nível 2 ao Nível 5. Como eu falei, dois acessos ao Lounge Key para cada cartão. E também Salavip Mastercard Black ilimitado. Em oitavo lugar volta o Inter na posição aí. Inter Mastercard Black. Anuidade não tem, é zero. Cashback de 1%, Salavip Lounge Key seis acessos por ano. Ou ilimitado dependendo da sua contratação. Até quatro adicionais grátis dependendo da contratação. Posição número nove fica por conta do XP Visa Infinity. Anuidade zero, cashback de 1%. Salavip Dragon Pass quatro acessos por ano. Exclusivo para clientes com investimentos a partir de R$ 50.000,00, seis adicionais grátis. Em décimo lugar volta a XP na posição. XPOne Visa Infinity. Anuidade zero, cashback de 1%. Salavip Dragon Pass dois acessos. Os demais benefícios são iguais ao primeiro da XP. E também tem aqui o ranking dos 101 cartões de crédito do Brasil, viu? Os 101 melhores cartões de crédito com pontos do país. Também lançado pelo nosso canal agora no mês de março. Então agora nós temos aí o ranking dos melhores cartões com pontos. 101 cartões. E também os melhores em cashback. Esse que eu estou apresentando para vocês aqui agora no nosso vídeo. Em décimo primeiro lugar vem para a corretora Ágora do Bradesco Visa Infinity. Anuidade R$ 1.188,00. Cashback de 1%. Salavip Dragon Pass quatro acessos por ano. É uma promoção até 31 de dezembro de 2023 caso o Bradesco não renove. É dois acessos, tá? E anuidade grátis para gastos a partir de R$ 7.000,00 ou R$ 50.000,00 investidos. Em décimo segundo lugar vem por conta do BTG Pactual Mastercard Black. Anuidade R$ 1.320,00. Cashback de 1%. Salavip Lounge Kik 4 acessos por ano. Mastercard Black Guarulhos ilimitado. Anuidade grátis para gastos a partir de R$ 14.000,00 por mês. Ou R$ 120.000,00 em investimentos. Sete adicionais grátis. Em décimo terceiro lugar Rappi Visa Infinity de Metal. Anuidade R$ 958,00. Cashback de 1% e 3% dentro do Rappi. Salavip não tem. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 8.000,00. Aqui eu não coloquei, mas o Rappi, se você comprar no Travel, no Rappi Travel, é 12% de cashback. Também está junto ao Rappi. Em décimo quarto lugar. Olha isso. O Nubank chegou aqui. O Nubank Mastercard Black Ultravioleta. Anuidade R$ 588,00. Cashback de 1%. Salavip Mastercard Black Guarulhos. Anuidade grátis para gastos a partir de R$ 5.000,00. Ou R$ 50.000,00 investido. Se você manter o dinheiro, por exemplo, no Nubank, quanto mais tempo investido, esse dinheiro, esse 1%, pode se transformar ali para você em 200% do CDI junto com a conta do Nubank. Você tem direito a um cartão adicional grátis. Em décimo quinto lugar é o Banco Pan Mova Visa Internacional. Anuidade R$ 180,00. Cashback de 1%. Salavip não há. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 1.500,00 por mês. Em décimo sexto lugar. BV+, Visa Platinum. Anuidade R$ 178,80. Cashback de 1%. Salavip não tem. Em décimo sétimo. Buscapé Mastercard Gold. Buscapé do Banco Pan. Anuidade não há. Cashback de 0% a 1%. 1% adicional no Buscapé. Salavip também não tem. 0,5% nas faturas acima de R$ 750,00. E 1% nas faturas acima de R$ 1.500,00. Em décimo oitavo lugar. Fica por conta do rico Visa Infinity. Anuidade não tem cashback de 0% a 1%. Salavip não tem também. Exclusivo para clientes com investimento pelo menos a partir de R$ 1.000,00. E 0,5% para compras acima de R$ 1.500,00. E 1% para compras acima de R$ 3.000,00. Seis cartões adicionais. Décimo nono. Pan Zoom Mastercard Gold. Anuidade 0%. Cashback de 0% a 1%. Salavip não tem 0,5% nas faturas acima de R$ 1.750,00. E 1% nas faturas acima de R$ 1.500,00. Em vigésimo lugar. Itaú Ipiranga Mastercard Platinum. Anuidade não há. Sem anuidade. 3,5% não abasteça aí. Salavip também não tem. Lembre-se que nós temos aí o ranking dos 101 melhores cartões para vocês. Em vigésimo primeiro lugar. BTG Pactual Mastercard Platinum. Anuidade 540. Cashback de 0,75%. Salavip não há. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 6.000,00 por mês. E 7 adicionais grátis. Em vigésimo segundo lugar. É o BRB Connect Mastercard Internacional. Anuidade não tem. Cashback de 0 a 1%. Salavip também não há. 1% nas faturas acima de R$ 5.000,00. 0,9% nas faturas até R$ 4.999,00. 0,7% nas faturas até R$ 2.999,00. E 0,5% nas faturas acima de R$ 100,00 até R$ 1.999,00. A posição 23. 23. Rappi Visa Gold. Anuidade não há. Cashback de 0,5%. 2% no Rappi. Salavip também não tem. 24. Inter Mastercard Platinum. Anuidade não há. Cashback de 0,5%. Salavip não há. Exclusivo para clientes com investimentos de pelo menos R$ 50.000,00 ou R$ 5.000,00 em gastos por mês. Ou através do Inter One. Ou levando o salário e também sendo um cliente com financiamento imobiliário com o Inter. 25. Trig Visa Gold Internacional. Anuidade 166. Cashback de 0,25% a 1,3%. Salavip não há. 1,3% nas faturas a partir de R$ 7.000,00. 1% nas faturas até R$ 7.000,00. 0,75% nas faturas até R$ 5.000,00. 0,5% nas faturas até R$ 4.000,00. E 0,25% nas faturas até R$ 3.000,00. Posição 26º. Itaú Vivo. Visa Platinum. Anuidade 408. Cashback de 0,5%. 10% na Vivo. Salavip não há. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 350,00 por mês na Vivo. 27º. Vivo Mastercard Platinum. Itaú. Anuidade 408. É a mesma coisa que do Visa Platinum. Tá ok? Posição 28º. 28º. Original Mastercard Platinum. Anuidade 588. Cashback de 0,5%. Salavip não há. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 2.000,00 por mês ou R$ 20.000,00 com investimentos e 10 cartões adicionais. 29º. Banco do Brasil. Petrobras Visa Internacional. Anuidade não há. Cashback de 0,48%. Salavip também não tem. O cartão acumulou 1 ponto por cada dólar gasto. R$ 1,00. 1.000 pontos. Vale R$ 25,00 em crédito na fatura. Equivalendo 0,48. Cashback considerando R$ 1,00 igual a R$ 5,21. Quatro cartões adicionais grátis. Posição 30. InterMastercard Gold. Anuidade 0. Cashback de 0,25%. Salavip não há. 31º. BMG Mastercard Internacional. Anuidade não há. Cashback de 0,2% a 0,8%. Salavip não há. 0,6% no plano Flex. R$ 20,00 por mês. E 0,8% no plano Top. R$ 40,00 por mês. 32º. Cartão Neon Classic. Anuidade 0. 0 cashback de 0,50%. Cashback no crédito ou no débito. Plano R$ 4,90 por mês. Plano Cash. Salavip não há. Posição 13º. Bradesco Like Visa Signature. Anuidade R$ 456. Salavip não há. 5% em compras de serviços de stream. 3% em compras em categoria escolhida pelo cliente. Bem-estar, viagem, fashion ou entretenimento. Trigésimo quarto. Players Bank Platinum. Anuidade 0 cashback de 5% em lojas no aplicativo. Novidades 9 modelos de cartões Players Bank. Salavip não há. Cartão Mastercard Launch. Free. Benefício de uso e código. Aviadores Load. Entre outros benefícios, conforme vocês estão vendo aí junto comigo. Posição trigésimo quinto. Melius Cartão Platinum. Unidade não há. Cashback de 2% em lojas no aplicativo. Cashback extra de 1% nas compras iniciadas no Melius em lojas online parceiras. Trigésimo sexto. Cartão Magalu Platinum. Unidade grátis. Dinheiro de volta na Magalu. 2% comprando nas lojas ou site do Magalu. Portanto, está aí para vocês os 36 cartões com o cashback mais bem-vindo. pontuados no país aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do ranking dos 36 cartões com cashback. Os melhores do nosso Brasil aqui para vocês pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pastor Jair Wilson Bruno, um grande abraço. Léo Dias, um grande abraço. Ricardo Anizete, um grande abraço. Jairo Belisario, um grande abraço. E Unicel, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E um grande abraço. E um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto